Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e mais uma vez a gente tá trazendo aqui notícias diferentes todos os dias volta do auxílio emergencial saiu hoje você vai saber as últimas notícias quem vai ter direito por onde vai vir quando deve começar tudo isso assista esse vídeo até o final pessoal enche de like porque essa notícia tá ganhando força né cada dia que a gente possa que tá ganhando força movimenta as redes sociais presidente bolsonaro tá vendo cobra lá então precisamos que esse vídeo seja compartilhado e tenha muito like aí para gente poder espalhar esse conteúdo voltar a fazer barulho com auxílio emergencial na internet porque tá surtindo efeito queria fazer uma pergunta para vocês aqui primeiro olha só você gostaria que bolsonaro se reelegesse em 2022 deixa aí nos comentários quero saber só essa sua pergunta não tem que colocar outro candidato tá só se você gostaria que bolsonaro se reelegesse em 2022 sim ou não e o porquê certo agora vamos à notícia a primeira notícia fica até o final que tem mais para vocês auxílio emergencial volta a pauta de discussão na câmara dos deputados olha só notícia de hoje partidos defendem a volta do auxílio mas para um público reduzido não importa pessoal pode ser um público reduzido aos poucos a gente vai conseguindo e olha que vitória o auxílio emergencial voltou a ser tema de debate na câmara dos deputados conforme veiculado pelo site Brasil 123 na quarta-feira dia 2 houve a sessão solene de abertura do ano do legislativo em Brasília ou seja os deputados voltaram a trabalhar agora pessoal o evento teve a participação do presidente Jair Bolsonaro foi então que o ano letivo começou efetivamente para eles novo auxílio emergencial o líder do PCdoB na Câmara deputado Renildo Calheiros afirmou que em bancada do partido a bancada do partido vai defender em 2022 a volta do auxílio emergencial e no valor de 600 reais de acordo com o deputado o auxílio vai servir para movimentar feiras mercados padarias farmácias fortalecendo a economia e melhora a vida saída né melhorando a vida da população não tem outra saída pessoal não tem outra saída enfim eles enxergaram isso abre aspas esse auxílio é muito importante para milhões de brasileiros que ficaram completamente desassistidos na pandemia que ainda persiste muitos nem foram incluídos no auxílio Brasil a grande maioria né 22 milhões foram jogado a própria sorte isso tem causado enorme sofrimento e essa imensa parcela da população está aí sofrendo ansiosa por ter um amparo do governo o líder do PCdoB disse que o partido também vai priorizar a aprovação do projeto de lei que fixa o piso salarial nacional do enfermeiro do técnico e do auxiliar de enfermagem e reduz a jornada também de trabalho dessas categorias para 30 horas voltando a falar de auxílio emergencial aqui para vocês olha olha só essas pessoas lutaram muito e a sociedade pode compreender a importância deles para a vida e para a saúde das pessoas concluiu aqui sobre a questão dos profissionais de saúde que precisam de um piso maior por fim segundo o líder o PCdoB deverá atuar ainda para aprovar medidas que garantam direitos básicos para os trabalhadores de entrega por aplicativo uma demanda bastante importante também auxílio emergencial para enchentes outro partido que colocou em pauta o pagamento do auxílio foi o PSOL olha só a bancada do PSOL na Câmara protocolou um projeto de lei que institui o auxílio emergencial para situações de emergências decorrentes de secas e enchentes seria o AESE benefício que deve ser destinado a pessoa física afetada por danos e prejuízos em sua atividade econômica rural ou urbana decorrente de secas e enchentes ou qualquer outro evento hidrológico externo residência em município que decretar estado de calamidade pública ou estado de emergência decorrente da seca ou de enchentes o projeto descreve quais as categorias de beneficiário né se beneficiariam por esse novo auxílio entre elas constam mais especificamente produtores rurais assentados pescadores empregados informais e demais moradores dessas regiões inclusive pessoas físicas registradas ou não em programa social promovido pelo governo federal em convênio ou não com municípios o AESE seria pago em pelo menos seis cotas mensais podendo ser prorrogado enquanto durarem os efeitos do estado de calamidade pelas secas ou enchentes ou qualquer evento hidrológico externo terá o valor de um salário mínimo e será pago a partir do início da situação de emergência ou estado de calamidade em decorrência das secas e enchentes o pagamento será feito preferencialmente a mulher na forma do regulamento e agora outra notícia pessoal olha como está fechando e vai acontecer o auxílio emergencial é ano de eleição e eles já enxergaram que a melhor forma de conseguir voto é o auxílio emergencial no valor de 600 reais lula critica bolsonaro e auxílio brasil e fala em retomar bolsa família no valor de 600 reais quero só lembrar vocês aqui andré janones já disse que vai ter uma surpresa por esses dias com relação à volta do auxílio emergencial ele já deu uma entrevista que o principal programa de governo dele vai ser o auxílio emergencial de 600 e agora lula sem entrar em detalhes o ex-presidente do pt deu a entender que o retorno do bolsa família vai ser uma das propostas de campanha eleitoral que vai adotar na disputa pela presidência da república ele apontou que pretende também aumentar o valor do programa de transferência de renda para 600 reais antes a média paga era de 189 a ideia foi colocada nesta terça-feira né dia primeiro de fevereiro em entrevista à rádio tupi do rio de janeiro quando lula criticou o auxílio brasil que substituiu bolsa família e insinuou que o novo programa foi criado pelo atual presidente com foco apenas eleitoral o valor de 600 é o mesmo valor do auxílio emergencial pago em 2020 no primeiro ano da pandemia da covid-19 atualmente o governo federal deposita 400 reais nas contas dos beneficiários do auxílio brasil abre aspas disse ele o presidente como qualquer político medíocre pequeno acha que pode enganar a população tentando inventar um programa para dizer que é seu em bem um ano eleitoral é importante o bolsonaro entender que o povo está mais esperto a mesma mentira não cola duas vezes ele já foi resultado da mentira em 2018 foi a maior campanha fake news e de mentiras do brasil fecha aspas disse lula abre aspas novamente a nossa proposta era fazer o bolsa família aproveitando a desgraça que a pandemia causou nesse país para aumentar o bolsa família para 600 reais para que a gente tivesse uma política perene e definitiva vamos ver o que vai acontecer eu não posso dizer o que vou fazer eu tenho primeiro que trabalhar decidir a minha candidatura e aí sim a gente vai dizer o que vai fazer acrescentou mesmo sem ter tido a pré candidatura ainda lançada pelo pt o ex-presidente também afirmou que a população está cansada de bolsonaro e percebendo os problemas do atual governo que tem como uma das marcas contar de oito a nove mentiras por dia segundo ele o povo está cansado de bolsonaro o povo está com saco cheio de bolsonaro o povo quer alguém que dê um pouco de esperança um pouco de confiança para o brasileiro é isso que o povo está querendo em 2022 para esse governo bolsonaro ele é um pesadelo lula acrescentou a postura de bolsonaro na condução da pandemia que gerou investigação pela comissão parlamentar de inquérito a cpi no senado e terminou com o pedido de indiciamento do presidente da república por nove crimes incluindo o de epidemia com resultado de morte abre aspas ele é o presidente de mer que menos cuidou da saúde inclusive ignora 630 mil mortos disse que morrer criança é coisa insignificante morrer velhinho é coisa insignificante ou seja é um homem que não tem sentimento não tem coração não tem sentido de fraternidade como eu falei janones também colocou aqui no seu instagram que nos próximos dias vamos ter novidade com relação ao auxílio emergencial ou seja todo mundo quer ser pai do auxílio emergencial olha só a votar a rejeição de bolsonaro leva a centrão a pressionar por auxílio brasil de 600 reais para melhorarem na margem de bolsonaro centrão quer auxílio de 600 integrantes do governo já defende a volta do auxílio emergencial então pessoal o auxílio emergencial é a solução tanto para os brasileiros quanto para quem quer governá-los ou seja a corrida política quem vai decidir o auxílio emergencial quem tem o poder de trazer o auxílio emergencial agora o congresso ou o presidente jair bolsonaro tá são os dois que tem o poder agora por isso são eles que tem que ouvir por isso que a gente tem que fazer barulho na internet compartilhar esse vídeo subir a hashtag volta ao sininho 600 para que eles possam entender a partir de 2023 quem pode trazer são aí os novos candidatos caso sejam eleitos mas nesse momento é congresso e bolsonaro e tá apertando o pessoal todo mundo quer ser pai se um não for pai demorar demais o governo demorar aí e não sair com o benefício que vai acontecer o congresso pode tomar a frente e lançar o benefício aí e aí fica pai da criança que todo mundo quer ser né o benefício que deu certo ainda ficou com dúvida espero que você tenha compreendido tudo mas se não você que é inscrito no canal pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito não é inscrito ainda inscreva-se agora ative o sininho de notificação que a gente vai te ajudar também muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo